Escoliose já tá chegando, eu já tive Escoliose, mano, eu tive que fazer RPG RPG? Pilates? Não lembro o nome Por um tempo, mano, pra arrumar, minhas costas eram Torta, mano É sério, mano, quando eu tinha Putz, quantos anos eu tinha? Agora eu não sei, mano Cara, 15? 16? Não, era Pilates, eu acho que eu fiz, mano Eu não lembro o nome, se era RPG ou Pilates, mano Não era o RPG do Celtic, não, mano Eu era torto, cara, meu braço era Um mais pra cima, não tanto assim, tá ligado? Mas era um pouquinho assim, tipo, se eu ficasse pelado No espelho, eu via que meu braço era Tipo, torto, sabe? Um mais pra cima pro outro Assim, mas não muito Era Escoliose, mano Eu tive que fazer Pilates, mano Só acredito vendo Ah, então você não vai acreditar em nada, né, mano Poxa, eu acho que eu tenho foto, mano, deu o pelado Tirando foto torto, mano BXDB, Apple Sub Né Vendo pelado no caso, não, o pelado que eu falo Ela é sem camisa, né, só Não pelado completamente nu Porque não... RPG significa Reeducação Postural Global Obrigado, irmão Só não sabe o que é RPG, né Mas é isso aí mesmo Mas agora eu não lembro se eu fiz RPG ou Pilates Eu nem sei se é a mesma coisa Às vezes é a mesma coisa Às vezes não é Mas eu fiz alguma coisa dessa aí E daí arrumou Daí arrumou, mano Né Mas enfim, chat Eu tenho isso É Escoliose Davi, daí você tem que ir no médico, mano Pra ver, né Não sei Eu percebi quando eu vi que meu ombro tava meio torto Assim, sabe Um tava um pouquinho mais pra cima que o outro Aí eu fui no médico E daí ele Falou que era Escoliose Fez os exames lá, sei lá, mano Raio-X Né, eu não posso dar o O veredito, né Só o ombro, cara Era só o ombro Tava meio assim, mano Pô, não lembro, cara Faz muito tempo, velho Isso daí foi em 2005 Sei lá, mano